Aí eu pensei, ah, vou fazer um curta-metragem. Na época tinha aquele tênis Adidas Spring Blade. Tô ligado. A ideia era três jovens que vão seguir caminhos diferentes pra comprar um Adidas. Era essa a ideia. Aí um ia ser um... Um moleque ia trabalhar no Hortifruti do bairro ali da favela. Ia comprar um tênis falso na 25. Ia achar que tava abalando no fluxo, na festinha. E todo mundo sabia que o tênis do moleque era falso. Esse era um personagem. O outro personagem ia ser um traficador de drogas. Que ia ter todos os modelos. Ia ser amigo do dono das Outlet Premium Multimarcas. Tinha acesso aos modelos que as cores não vendiam no Brasil. Só vendia em Miami, no Outlet lá. Só no lugar especial, pra pessoas especiais. Então é isso aí. Esse cara ia ter acesso a esse tipo de produto. Produtos exclusivos que não chegavam no Brasil. E o terceiro personagem ia ser um jovem aprendiz. que ia ganhar um salário mínimo. Não ia ajudar a mãe em casa. Não ia ajudar a mãe tanto nos remédios quanto pra compor ali a renda familiar. Ia comprar um tênis original no shopping. Ia ir pra um rolezinho, pra um fluxo. Ele ia ser assaltado. Eu queria tomar o tênis dele. Então, era uma crítica social de vale a pena você... O que a gente tá falando do carro, da Porsche, do não sei o que lá. Vale a pena você se esforçar tanto pra fazer uma aquisição de um bem material pra ser aceito num grupo? Faz sentido ou não faz sentido? Era uma crítica de...